E aí galera, vamos dar um voo aqui com o DJI Mini 2 É isso aí galera, vamos fazer um voo aqui Vou contra o vento aí Vamos ver até onde o DJI vai hoje aí Estamos voando em área rural Vou ver se consigo chegar até um ponto razoável e tá ventando aqui Eu tô indo nessa estradinha aqui Vamos ver o que eu consigo fazer aí Beleza galera? Já já nós volto aí E vamos seguindo aqui no voo Vamos ver até onde que é Não consegue chegar nessa estradinha aqui A esposa foi dar um rolê de patinete aqui Enquanto eu vou fazer essa proeza aí Depois galera, vou voltar contra o vento viu Tem esse problema aí Vou voltar contra o vento Porque aqui onde eu estou aqui Tô sentindo o vento bater nas minhas costas E eu tô indo a favor ao vento Depois vou voltar contra Bateria em 93% né Já estamos chegando a 1km É isso aí, tem mais 24km Hã? Já? Eita danada Desceu devagarzinho no quebra-mola né Quando você for frear Você inclina o corpo pra trás E depois freia pro seu impulso Não cair tudo totalmente Em cima do guidão hein Tá bom? Tá bom bebê Vá, volta Tchau Galera, já até perdi onde eu tô aqui Vamos seguir essa meta aqui O radarzinho tá aqui Pá Vamos seguir aqui então O radar né Seja favorável a nós aqui Agora sim Vamos chegando a No quilômetro e meio Com o hubs aqui eu não conseguia mais que 2km e pouquinho Viu galera Era 2km 2.200, 2.300 No pau velho já tá Acionando o retorno Com o DJI Com o DJI Vamos Bater pelo menos aí uns 3 e 500 Sei lá Vamos fazer o teste na nossa bateria também né 3 anos de uso Depois eu vou verificar só Depois eu vou verificar só os ciclos Vou dar uma olhada aqui na bateria Pra ver como é que tá Informações da bateria É Tá Tá filé 7.6 E vamos lá Vamos chegando a 2km Se eu não me engano ali ó Onde eu tô querendo ver ali É o cemitério particular Sinal tá filé Cheio Já tamo batendo aquela Meta do hubs 82% O vento tá batendo na lateral direita E já tamo passando aí A meta do nosso hubs São 501S Vamos bater lá os 3 e 500 E tem que entender Que nós vamos voltar Contra o vento né galera Vai exigir um pouco mais de bateria Mas vamos que vamos Vou agachar aqui Que o negócio tá quente Amarelou o sinal Porque eu baixei Viu meus amigos Nossa Se eu levantar Limpa na hora o sinal aí ó Enche Em vez de acionar o Retronto Home Eu vou voltar no normal Viu Voltar no normal Bastante bateria Viu meus amigos Eu acho que hoje Eu bato Meu recorde no Mini De pelo menos uns 4km Vamos chegando a 3 e 500 Vamos chegando a 3 e 500 Um dia bom pra fazer um voo Depois eu vou voltar contra o sol Também né galera Tem isso também Viu Estamos gravando o vídeo em 4K Estamos gravando o vídeo em 4K 30fps É realmente a bateria É realmente a bateria se Depois de 3 anos Ela tá com 57 ciclos A carga A carga tá boa Bateria fraca Mas eu vou cancelar Viu galera Vou seguir mais em frente Aí Tô chegando onde eu queria chegar Então galera Eu achei que eu estava chegando no cemitério Eu achei que eu estava chegando no cemitério aqui Mas estou chegando em outro lugar 4 e pouquinho Chegar a 4 e 500 eu volto Ah sei Tô na Arena M8 galera A bandeira do Brasil está logo aqui A bandeira do Brasil está logo aqui Tá aí galera 4KM e 500 e poucos metros Vou vir vir virar 4600 Vou vir virar galera O sinal tá top E vou vir Vamos ver O DJ aí tá vindo de boa Olhinhos lá logo na frente Isso aí galera Mostrando que o DJ aí é brabo Vou entrar dentro do carro com a do calor Volte a 4 sinal de transmissão de imagem mas é porque eu tô dentro do carro viu galera entrei dentro do carro aqui bastante vento aí na próxima vou a 5 vamos ver com quantos porcento a gente vai chegar de bateria toma 3 km pouquinho com 56 de bateria a gente vai chegar de bateria 3 km poucos 52% de bateria mostrando aí que a bateria original tem capacidade de fazer um long range de 5 km com segurança ainda com ventinho razoável viu galera estamos voltando aí estamos chegando na faixa de 2 km já 900 400 99% 48 estamos a 2 e 800 fazendo gravação em 4k e ainda gravando tela viu meus amigos dá pra ver aí que no momento aí o vento tá mais tranquilo creio que estou passando uma mata ali que tá à minha frente 2km e pouco vamos chegar com bateria o suficiente ainda dava para ter esticado mais um pouco dá pra ver que a velocidade é reduzir um pouco nem então ele está sofrendo vento em em sua frente estou chegando na estradinha da onde eu deduzi a sair 43% creio que não vou precisar ir atrás dele e ainda tem bateria suficiente galera 2km e pouco vou tentar fazer uma foca troca aqui essa estradinha aqui que eu tenho que seguir é o rumo de volta de casa é o rumo de volta de casa vamos 1km e pouco lembrando que estamos enfrentando a um pouco de vento Se eu sair do carro galera Olha como o sinal fica top Olha Porque eu estou dentro do carro O sinal sempre se mantém Filé Agora eu vou abaixar aqui atrás da porta Fechar a porta aqui Aí ó Vou seguir aqui a estrada Galera eu ainda vou chegar com Bateria muito bem O suficiente Cheguei Fui lá na arena M8 e estou voltando Lá na arena M8 Lá no Kiko Rancho Não parece que você está andando nele ainda agora Anda para você ver Vai não vai 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 Ele subiu de boa Ele está vindo Estou chegando Está vendo aquela mata lá Está vendo aquelas caixas d'água lá Fui lá Eu mandei umas fotos para você falando É que eu estou na gravação aqui Ainda tem 6 minutos de voo E eu estou a 600 e poucos metros Fui 4 quilômetros e 600 metros Daqui Está chegando aí o menininho O DJI nosso O seu né Porque não aconteceu não Obrigado viu Está gravando aqui Fazer o que né No caso de uma dessas Agora eu vou descer no meio do matagal Nós vamos lá buscar ele Olha onde eu estou Tem que ver na tela Vou descer ele aqui dentro do mato Você vai comigo lá buscar No meio do canavial Agora você não vai perder ele Para com graça Vem com ele Bora É muito gracioso Dava até ir a 5 quilômetros Eu não fui Não fui Eu fiquei com medo Porque o vento está batendo Em minhas costas Olha ele aí Olha o vagabundo vindo aí Olha o calabreso Cadê o calabreso? Vai dar mais uma partida Olha o calabreso aí amor Cadê? 4 quilômetros e pouco De lá de casa Como se fosse até lá no centro Tchau Obrigado.